Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção Sabe quem é, né? Pode ultrapassar É muita melodia, é o Ana Voz, a nova geração Eu fui MC Edson, a Lua Eu cheguei representando na fresquinha do compasso As bichinhas tudo olhando, cada bebezinha amada Fiquei no canto de boinha só sacando o movimento Em seguida eu peguei ela e fiz sequência de pau dentro Comigo é só pressão Brota, brota, xerequinha, brota, xerecão Brota, brota, xerequinha, brota, xerecão Essa aqui o Magri fez, vai pra toda jarrovinha Meta-nime xerecou, fica-nime xerequinha Meta-nime xerecou, fica-nime xerequinha Meta-nime xerecou, fica-nime xerequinha E se tu for eu não cada beba, tu brota, me guia Meta-nime xerequinha Meta-nime xerequinha Tá-nime xerecou, fica-nime xerequinha Só eu arrumente, tipo furador catrinha Descobrindo tudo Viver cabeloso tá migrando a sanguíno Tudo que é elenco explode Cheguei beijetando na festinha do compasso As bichinhas tudo olhando, cada bebezinha mata Fiquei no canto de boinha só sacando o movimento Em seguida eu peguei ela e fiz sequência de pau dentro Comigo é só pressão Brota, brota xerequinha, brota, brota xerecão Brota, brota xerequinha, brota, brota xerecão Essa aqui o magre fez, vai pra toda jarruvia Cê tá nem me xerecão, cê tá nem me xerequinha E se tu for eu não cadaquei pra tu prota me aqui Cê tá nem me xerequinha, cê tá nem me xerequinha Sabe quem é, não é? Pode ultrapassar É muita melodia É o Ruano, a voz A geração Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Eu fui para um canto e fiz essa canção